E aproveita essa situação Não se esqueça de todos os momentos Tu deixa sempre se levar pela emoção Já falei, não sigo o coração Difícil acreditar nesse tom Briga toda hora e nunca vale a pena Dizem que me amam e não me dão valor Sabe a importância que tu tem pra mim Mas eu não falo que eras Sabe a importância que tu tem pra mim Mas eu não falo que eras Eu sou viciada em sexo, então pode fazer assim Eu sou viciada em sexo, então pode fazer assim Mete só, cafode, fode, bota essa piroca em mim Mete só, cafode, fode, bota essa piroca em mim